E vamos para o último episódio do Mato Grosso Clima e Mercado. Mato Grosso Clima 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 Mato Gros 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 Clima a gente já viu um cenário muito atípico para aquela região. Ribeirão Cascalheira, nós conversamos com um produtor que está fazendo o terceiro plantio de uma área. Ele plantou, perdeu, replantou, perdeu de novo, está fazendo o terceiro plantio, já totalmente fora da janela, com uma variedade que não é a mais adequada para aquele momento. Seguimos para a Confresa e a região de Porto Alegre do Norte, Confresa, solos de alta fertilidade têm histórico de produtividades muito boas. E nesse momento, o produtor já está consciente que tem um prejuízo estabelecido, as produtividades vão ser bem menores e eles também, ali na região leste, comentaram que reduz milho, sem dúvida, e estão buscando culturas alternativas. A gente ouviu muitos falarem lá do uso do gergelim como alternativa de segunda safra, que já é utilizado na região, mas nesse ano a tendência é que ele amplie por causa dessas características climáticas. E nessa nossa rodagem, né, Evandro, ali na região próximo do Fontoura, para frente de Confresa, a gente notou uma lavoura, depois de toda essa rodagem, a gente notou essa lavoura de um bom aspecto de desenvolvimento, porém, a gente já tem recebido notícias que ela já está sofrendo também. Exato. Depois que a gente passou por lá, a gente já recebeu informações e que agora, né, eles já acumularam mais dias sem chuva e mesmo essas lavouras que estavam bonitas naquele momento já começam a sentir também. E algo que chamou muita atenção, né, Franklin, a gente parou num local que estava uma soja já em enchimento de grão, de um lado da estrada e do outro lado o produtor estava plantando. Então, aquelas duas lavouras, elas vão ter uma diferença de mais de 60 dias. Exato. Então, ali, com certeza, vai ter uma migração de praga muito grande de quando a área mais velha encerrar o ciclo e vai ocasionar outros tipos de problema para o produtor logo ali na frente, né. E nesta semana, a quarta semana do Mato Grosso Clima e Mercado, a gente rodou pela região oeste de Mato Grosso. Então, nós iniciamos em Tangará da Serra, né, onde nós vimos os relatos muito semelhantes, né, lavouras mal desenvolvidas e atraso no plantio, áreas ainda sendo finalizado plantio. Seguimos para Campo Novo do Paracis, passamos pela região da Deste Holândia ali e ali uma coisa que chamou a atenção, né, áreas que se faz a cultura do algodão na sequência, então, sabidamente, áreas de alta fertilidade, de alta tecnologia, a soja muito mal desenvolvida. muito pequena, com danos severos, né, então, são materiais que vai produzir muito, muito pouco, né. Então, isso nos chamou a atenção. Na sequência, a gente foi para o Cetecno e lá na nossa área experimental da ProSoja, a gente percebeu um porquê disso até, né. A cultura do algodão, embora ela deixe uma fertilidade no solo muito alta para a soja, ela não deixa proteção, ela não deixa palha, né. E lá no nosso Cetecno, em Campo Novo do Paracis, a gente viu, né, que onde tem palhada de braquiária e onde não tem a palhada, a diferença de desenvolvimento da soja é muito grande. Isso numa área experimental, sob total controle, né. Então, esse é um primeiro indicativo, né. Num ano difícil como esse, você ter uma cobertura de palha faz grande diferença e a gente viu isso em muitos outros locais, né, Franco? Exato. E a gente pôde notar e conversar com produtores que onde tem a palhada, seja de milho ou de outra cultura, mas que seja de forma significativa, nesses anos atípicos de falta de chuva, o que tem auxiliado, o que tem deixado a umidade no solo é a palhada. Exatamente. E aí a gente prosseguiu, né, no sentido ali, Paracis, indo no sentido Rondônia, né, e passamos por Sapezal e Campos de Julho. E mais peculiaridades interessantes, além dessas de atraso de plantio e perda de produtividade. Em Sapezal, a gente teve a oportunidade de ver uma área que foi plantada dentro do que a gente preconiza como vazio sanitário, né. E essa área, com desenvolvimento muito ruim, né, ela é um material super precoce, ela perdeu muito, ela não teve tempo de se desenvolver, então a produtividade muito baixa e a gente já viu ali o que isso pode provocar pra uma lavoura na época normal, que é uma migração de praga muito grande. A gente viu uma população de mosca branca muito severa naquela área, né. A área mais infestada de mosca branca que a gente viu foi exatamente essa. Então, assim, deixou aquele momento de reflexão, né. Será que essa antecipação, puxar tão pra trás o plantio visando uma outra cultura lá na frente compensa, né, o prejuízo que isso causa pra própria cultura da soja no primeiro momento ali e depois para os vizinhos que não tomam essa decisão de plantar dessa forma. Então, esse é um ponto bastante importante. E em Campos de Julho, a gente se deparou novamente com uma lavoura em excelente desenvolvimento, excelente porte, mas rodamos e 3 quilômetros pra frente já tava lá uma área com plantas baixas e com uma estimativa de produtividade muito baixa. E nesse nosso deslocamento a gente pôde observar, né, Evandro, que a soja estava muito espareira. Tinha soja crescendo, tinha soja sendo semeada, soja no vegetativo, soja no reprodutivo. E a gente via um talhão em boas condições, né, e já dava um otimismo, né, falou, olha, essa região aqui tá melhor, mas logo na sequência a gente já dava 5, 10 quilômetros e já via de novo aquelas áreas que estão prejudicadas, né. Isso caracteriza esse cenário de chuvas manchadas, né. A gente não teve a chamada chuva geral, é pancada num lugar, pancada no outro. Aí, o local que eventualmente teve, vamos chamar de sorte, de ter uma ou duas pancadas a mais de chuva, a soja conseguiu se desenvolver um pouco melhor. Mas isso não é amplo, né. Isso, infelizmente, nesse ano que é amplo é o veranico, é a seca que se estendeu por todo o estado. Em breve, teremos um novo momento de rodada pelo campo, já mais próximo do início da colheita e mostrando os resultados aí dessas colheitas e o desenvolvimento dessas lavouras que agora a gente viu que estão sendo plantadas atrasadas. Então, nos aguardem, haverão novos episódios desse desenrolar da safra. E agora, uma palavra do presidente eleito da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Olá, pessoal. Passando aqui, primeiramente, para agradecer a Deus, nossa equipe rodou o nosso estado Mato Grosso fazendo o levantamento das áreas. Graças a Deus estão todos aqui muito bem. Porém, claro, todos com coração, sentido de ver as condições das lavouras dos produtores do nosso estado. Uma seca sem precedentes, algo totalmente diferente do que vimos nos outros anos. A safra 15 e 16 foi uma safra desafiadora e essa, até o momento, se mostra ainda mais desafiadora. Aí, municípios que, tradicionalmente, chovem cedo, como Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, produtores aguardando a chuva para fazer replantio. Outros municípios, produtores ainda esperando a chuva para poder plantar e cultivar. Então, comprometimento na janela do milho, maior risco de ataque de pragas para essas lavouras que ficam para o momento mais tardio e também a perda de produtividade que a gente sabe que tem época para se produzir. E eu, como produtor, também vivi esse ano depois de quase 10 anos. Tive que fazer replantio na minha área em torno de 17% da minha área. Meu irmão também, ontem falava com ele também, 10% da área aguardando chuva para replantar. Então, eu vivo o que vocês vivem aí também como produtores rurais e a gente lamenta a todos. Tivemos notícias aí também trágicas de produtores preocupados talvez com seus compromissos que acabaram tirando a própria vida e não foi só um aqui dentro do Estado. A gente pede para ter calma, ter cautela, confiar em Deus porque haverá momentos bons de novo, teremos a chance de recuperar sem dúvida nenhuma. Mato Grosso é um Estado que atraiu todos os imigrantes do Sul para cá porque justamente aqui tinha bastante oferta de terra e um clima bom. Infelizmente é um ano diferente, um ano atípico, mas vamos crer aí que teremos tempos melhores e anos melhores e também podemos aí, tudo pode mudar por mais que a janela do milho está comprometida, mas tem muita coisa para acontecer lá na frente e a chuva pode vir. Então, momento de cautela agora, momento de a gente cuidar bem daquilo que a gente tem e ter fé em Deus que haverá oportunidades melhores. e aí que o